aaaah empate 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 todo mundo morreu você não era para ter morrido então foi empate galera foi empate para a alisson matei 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 não era para ter saído por aqui galera erra não galera ele tava apontando sai de perto de mim ele só para o filho da mãe mano para com isso galera para mano bora para com isso eu vou voltar eu vou quebrar teu mapa não pode quebrar meu filho vou quebrar teu mapa pode quebrar olha aí gente quando a pessoa fica chateada porque morreu é assim gente vocês vão passar aqui eu nem morri eu também com armadura de ferro tem sim você tem uma armadura eu falei que você não tem eu ganhei sou o campeão vou abrir o portão para todo mundo sair daqui e eu vou decair e eu vou decair para cá para a hora me deixa mais deixa mais deixa isso aqui e ele puxou e eu tô correndo porque eu quero ser feliz tá de dois a um que eu morri como assim dois a um toma se eu tenho um nível vem para cima ah tá bom eu vou vem para cima então eu vou menina eu vou vem para cima vem para cima vem para cima eu quero ver eu quero ver vem para cima vem para cima vem tu é tu que tem que ele pega pega meu irmão vem pegar vem pegar vem pegar eu tô te vendo Alisson não adianta é oi Alisson oi feinho oi feinho oi Alisson olha o bobo olha o bobo olha o bobo vindo olha o bobo vindo olha o bobo vindo olha o bobo vindo galera show que eu tô com vô com pouca vida Também eu tô com pouca vida Não tenho porra nenhuma Vai cair, vai ser trollado Se eu tivesse esse mapa Eu ia matar o Alisson Tanto, tanto Nem me acertou Nem errou Você nunca vai me acertar Você errou Você errou Você errou Você errou de novo Você errou Errou de novo É porque eu morro Agora eu morro Agora tu não bateu É mas galera Esse mapa foi divertido Vai brincar? Não Então galera, esse foi o vídeo Foi bem divertido, não é não Alisson? Essa é a imagem galera Nós só estamos frescando aqui Porque nós gostamos de frescar Ei Alisson, imagina que nós fizesse isso aqui com a Emily Alisson Agora você vai ficar morrendo Olha como ainda está aí Errou Você Você nunca vai me matar Vai voando Meu filho Vai voando Vai saindo fora Vai saindo Ele deu uma tacada Falou Alisson Ele me trollou Vou trollar ele Galera Agora eu não vou bater nele Agora ele tem que Galera Vai muito rato Vai pra frente Não, é pro outro lado Alisson É pro outro lado Pra frente Galera, eu sou tão esperto Onde é que tu Oh, eu ganhei Pelo menos Eita Ele ficou invisível Não deu Falou Alisson Valeu Alisson Você me ajudou Vai Alisson Vem pra cá Vamos brincar de derrubar Pera, não Pera Deixa eu ficar do lado esquerdo Eu fiquei do lado direito Pera Aqui Eu fico aqui Vai, vai Fica pro outro lado Pro outro lado Vai galera Batalha do Celso Vai, vai Ah mano Não estava indo Oh, não Galera, não Aí foi melhor que eu Vai dar TP Ai, mas O que tu tá fazendo? Eu pensava que tinha um breadwalk Aqui embaixo Ai, isso aqui dá pra frescar com a Anne Eu tenho lido Pera, não me derruba Não me derruba Não Não Verem Alisson Agora como é que eu vou renascer aí Alisson E agora Alisson Vai Galera Ele tem que Ele tem que me adicionar antes que eu morra Vai galera Me adiciona Me adiciona Vai galera Agora eu vou ficar parada Primeiro eu vou ficar parada Alisson Tô aqui Alisson Ai, ai, ai Ai, ai Eu quase caí Eu quase caí Ah, eu tô gritando o bloco e não tô subindo Aham Vamos te derrubar lá Como é que tu vai me derrubar? Não vai derrubar não Vai voando Meu filho Pior Ah, que susto Como é que tu faz aqui? Cadê o celular? Não, não deixei Eu já disse Porque Não Não, porque não deu certo Alisson, porque tu quebrou o bloco Porque tu quebrou o bloco Alisson, meu Alisson, meu Alisson, eu caí aqui Eu pulei aqui Alisson Como é que eu mato? Caí ali embaixo Alisson Eu consigo Ei, vai Alisson Fala assim, ó Fala assim, eu consigo voar Eu consigo voar Não, meu vida Não, mano Não, não Não Eita Vai Tem certeza? Não Nossa Você tá com a skin do pet? Não Eu não Eu sou o Goku, mano Você tá com a skin do pet? Eu não Quem disse? Não, Alisson Não, não Não Não, Alisson Não, Alisson Por favor E caiu Vai Alisson, bota os blocos Eu tenho que quebrar tudinho Ele tem que quebrar tudinho Eu buguei no bloco Ah, fica vendo Pera Pera Pera, Alisson Eu falei Pera E ele Pera 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 E agora, Alisson Como é que nós renasce lá? Não, vai o PCP aqui mesmo Não, não, não Não vai me matar não Vai, vai Ah, eu vou sair fora Não, não Não, não Não, não Ela fugia Cui, 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 cui Cui, cui Cui, cui Não tá gravando não, né? Tá gravando sim Galera, vai, vai Não, bugou Ficou 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 Não Ficou 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 Não, galera Não Não, não Não, não É mais uma coelha, né? Canela, canela É a família dele É isso aí Não, não Canela, agora Agora corre Corre Corre, o Ares vai dar IPP em mim Corre, corre, corre Corre, corre Não, não tá dando Esse é o primeiro vídeo, é? Não Desce Não, não tá dando Corre Corre, pega, pega Vai, Alize, pega, pega Tenta me pegar Eu te dar um hit, eu te pego Ah, socorro Ah, errou Não, acertou Errou Corre 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 Não, não Não, isso aqui é muito ruim Manda correr Não Parar nele Não, não, não Peguei Não Te peguei Pode ter o jogo O seu jogo Agora é guerra de ovo, Alisson Alisson, como é que eu saio agora? Alisson, tu me trollou aqui Me trollou Tu me trollou, Alisson Tá na aventura Por que tu botou na aventura? Eu que sou o jogo, Alisson Agora é tu Morre Ele não vai me acertar Ovo, 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 ovo Ovo, ovo Ovo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não, não, tá dando certo Tá com o ovo Tá com o ovo Tá com o ovo Tá com o ovo Vem, vem 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 O que, Alisson? O que, Alisson? O que, Alisson? Alisson, o que? Nada, não Então é isso, galera Nós espero Espero ter gostado dessa palhaçada aqui nossa Minigame Então Falou Deixa o like Se inscreve, galera